Uma letra que demonstra o pobre na vida dura Esse é o funk que tem que virar cultura Que saiu da favela e hoje ninguém segura Esse é o funk que tem que virar cultura O funk não foi firmado em cima de facção Ele não conduz o jovem pro bonde da perdição Ou vadia e com crime ele nunca se mistura Esse é o funk que tem que virar cultura O movimento crescer foi uma guerra subida Quer saber dessa ideia? O tipo dessa antiga pode ser bem produzida Ou então na base pura Esse é o funk que tem que virar cultura Uma letra que demonstra o pobre na vida dura Esse é o funk que tem que virar cultura Que saiu da favela e hoje ninguém segura Esse é o funk que tem que virar cultura O rolê da quem demonstra o pobre na vida dura Esse é o funk que tem que virar cultura Que saiu lá da favela e hoje ninguém segura Esse é o funk que tem que virar cultura O funk não foi firmado em cima de facção Ele não conduz o jovem pro bonde da perdição Com a guia e com o crime ele nunca se mistura Esse é o funk que tem que virar cultura Pro movimento crescer foi uma guerra sofrida Quer saber dessa ideia? Pergunte pro da antiga Pode ser produzida ou então na base pura Esse é o funk que tem que virar cultura Uma letra que demonstra o pobre na vida dura Esse é o funk que tem que virar cultura Que saiu lá da favela e hoje ninguém segura Esse é o funk que tem que virar cultura Uma letra que demonstra o pobre na vida dura Esse é o funk que tem que virar cultura Que saiu lá da favela e hoje ninguém segura Esse é o punk que tem que virar cultura Sonhe a cultura Tá, 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 tá